A que se ter uma imersão, uma imersão, eu já falei isso em outros vídeos e tô repetindo aqui novamente, porque isso é um fato, você tem que imergir no seu estudo musical, você tem que pensar como que você vai organizar e quanto tempo você quer organizar, você tem disponível, tempo livre, pra organizar o seu estudo musical, então, isso é essencial, assim, quando você pensa em vários nomes da história, não só da história da música, mas de outros grandes nomes da história do mundo, vamos pensar, por exemplo, Pelé, considerado o rei do futebol, o rei do esporte, ele tem mais de mil gols ali na carreira e aos 15 anos ele estreou no Santos, mas ele começou a treinar de pitiquinho com o pai dele, então, ele mesmo diz que sucesso pra ele é o esforço, é a união de dom com o esforço, é isso que gerou o sucesso na carreira dele, então ele começou pequeno e tava treinando diariamente, a questão muscular que ele foi formando no corpo dele, não aconteceu da noite pro dia, e aos 15 anos de idade, que tava estreando, aos 17 anos já tinha um título de campeão mundial com a seleção brasileira, então, tá vendo? Parece que também ele tem uma coisa super dotada, não há como se negar a facilidade que ele tinha, a propensão que ele tinha, né, no esporte, mas se ele tivesse deixado a simples questão da propensão natural dele, e não tivesse tido o esforço de ir lá e treinar diariamente, de preparar essa musculatura, de ter um condicionamento físico pra conseguir ter os resultados que ele teve, com certeza o treino dele teria ficado pelo caminho, teria se definhado. Um outro exemplo que a gente pode pensar aqui é o do Mozart, né, é difícil alguém que não tenha ouvido falar sobre Mozart, que é considerado uma criança, foi considerado uma criança prodígio, e um adulto que compôs, teve uma obra vastíssima, e teve uma contribuição muito bonita pra música, muito grandiosa pra música, mesmo tendo vivido tão pouco tempo. Aí que tá, ele nasceu imerso já num ambiente musical, o pai dele era músico, era músico da corte, e o pai dele já dava aulas pra irmã, e aos quatro anos de idade, pensa, quatro anos de idade parece muito novo, mas são quatro anos, como de uma criança que tá aprendendo a falar. São quatro anos que ele tá imerso ali no ambiente, ouvindo, ouvindo o pai fazendo música, ouvindo a irmã tendo lições, e aos quatro anos de idade, já assimilava as lições que a irmã tava tendo, ele conseguia reproduzir no cravo, as lições que a irmã tava tendo. E o pai observou essa facilidade, começou a dar aula pra ele também, e com certeza, o pai como músico, é, enquadrava ele num sistema de estudo, de prática, porque não existe outra forma de você conseguir, você tem que praticar pra alcançar resultados. e aí, com seis anos, ele já tava viajando com a família, pra fazer os recitais dele nas cortes, enfim, e começou toda a carreira dele, ele tinha uma propensão pra fazer da música, o meio de vida dele, aquilo que ele, aquilo pra que ele veio no mundo, tinha, mas ele teve um esforço junto, com certeza, é claro, é óbvio, ele tinha um esforço, ele se dedicava, e aí o resultado vem, e aí vem, e agora? Ah, mas ele tocava eximilmente bem, já, Doninho, desde piquitico, sim, ele tocava bem desde piquitico, mas você não acredita que ele tocava melhor ainda, que ele fazia coisas melhores ainda, não só no cravo, mas em vários outros instrumentos, quando ele estava adulto? Por quê? Porque a habilidade foi nutrida, foi construída ao longo do tempo, então, é preciso que a gente sempre pense isso, assim, que como que eu quero me organizar, quanto tempo eu vou direcionar, pra que eu, pra que eu me dedique a construir o meu talento, pra que eu reconheça que depende de mim, eu tenho capacidade, e eu preciso me organizar pra construir esse talento, é uma coisa pra gente começar a pensar, entendeu? Então... Então...